Inscreva-se no canal René Crudillo e entre no nosso Discord. Ninguém viu? Ninguém viu? Quem me viu mentiu. Na terceira 1 até agora, e olha o meu tamanho. Olha o tamanho. A diferença do Pai, né? Não! Dale. Foi escaralhado, mas agora foi safe. Tem 50 e pouco de ping, não? 60. 60? Sim. E é o Urgotão. Ele tem tudo, eu acho. Ele tem um ti... Ai! Nice! Flash, tô vivo. Eu lanço um TP aqui. Tô vivo, tô vivo. Flechou ele. E eu tô. Bate, os caras são bons! Olha só, tem uma pink aqui, velho. Vou morrer em 3... 2... Que cara bom, velho. Tomou o Pelé. Eita. Vamos ter uma noite quentinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 3 top? Ag2? Não. Eles acham que vão me matar ainda. eu vou sair como as perninhas morreram aí tá eu pegar seis o cara é um filho sei na moral o cara bom eu tô indo tô indo tô indo não eu vou ter o w ai 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 aceita se matei aceita se matei o que aconteceu minha tela bugou minha tela bugou cara 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 eu não consigo olha isso eu não consigo sair porra tá de sacanagem velho quase morri por essa porra ainda cara o que que é o tp eu jogando low olha sai fora tp não acabou oi 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 Eu não acho que ia ser assim, não, velho. Eu acho que ele seria bom mecanicamente, mas, cara, como que eu posso falar, tá ligado? Sem querer ser farpas nem nada. Tipo assim, por que que o Giamago é tão bom? É óbvio que ele é bom mecanicamente e tal, e tal, tudo certo, mas o Giamago é muito bom em estompar noob. Ele cai contra o noob na solo kill e arrebenta o cara, entendeu? Só que ele não vai cair contra noob no CBLOL. Vou abrir um negócio aqui pra vocês, só pra passar o meu ponto de vista, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que é o meu ponto de vista, tá ligado? Por que que eu não levo tanto em consideração a solo kill BR? Eu acho que a solo kill BR é a única do mundo que ela é assim, tá ligado? Esse aqui é o Giamago, o cara tem 1500 pontos. Ele tem 1500 pontos. 1557 pontos. Daí ele vai bater uma solo kill, ele cai contra o Procurando Nami no mid. O cara tem 1500 pontos, porra. O cara é o maior elo possível e ele cai contra os caras Full Troll, Winter. Quem que é o Winter, cara? A Aegis. Caiu de Irelha contra a Aegis mid, cara, que é Jungle do CBLOL. Os propleur não jogam solo kill? É. Por isso que eu acho que solo kill BR é um lixo. O cara tem 1500 pontos, mano. Agora abro... Vamos abrir o APGG da Coreia aqui, velho. Coreia é o APGG. Os caras caem contra só os Thanos, tá ligado? O que que o Nick tem a ver? Não, eu quis dizer que caia contra os caras Full Troll, tá ligado? Não é como se o Giamago todo jogo caia contra cara bonzão, assim, tá ligado? Mano, eu não quero tirar mérito do cara nem nada, guys. Eu acho que ele é bom. Eu acho que ele é bom. Muito bom. Só que ele não joga contra pessoas de alto nível sempre no solo kill. É isso que eu tô falando, entendeu? É isso. Eu não acho que ele vai jogar o CBLO ou vai estompar todos. Eu acho que ele vai ser um bom jogador, mas, tipo, ele tem que melhorar outras skills, tá ligado? Tipo, sei lá, comunicação e tal. Coisas que importam mais pro... pro competitivo. Ó, o top 1 da Coreia. Olha aqui as partidas dele, por exemplo. Tira a average challenger, que é a média de jogadores da partida, né? Então, por exemplo, vamos ver o jungle que ele caiu contra. O cara tem 1200 pontos. Agora vamos ver esse outro aqui, ó. 800 pontos, challenger. O cara só cai contra a challenger. Entendeu? Por isso que as follow kill da Coreia, mano, se você pegar elo alto na Coreia, você é insta chamado pra um time. Insta. Pegar elo alto no Brasil não significa tanto, tá ligado? Porque você não fica caindo contra a challenger o jogo todo. Na Coreia, a maioria dos jogos, você vai jogar contra os caras muito picas sempre, tá ligado? Música A gente tem o outro do Ryzer pra sair ainda também. Muitando mais pra longe. Vambora, guys. Vambora, gente.